Olha ali o pastor caravela, vem cheio de sangue no olhar Língua de trapo navalha, câimbra de tanto falar Só Deus é amor quem nos liberta, nada de fiscal ou policial Braço arco-íris e um beijo qualquer, nessa festa de toda cor Sem enganação, nenhum ódio, nenhum rancor Seja homem ou rei